Rafael e Rafaela são netos de uma senhora que aguardava a transferência da Santa Casa de Andradas para Santa Casa de Poços de Caldas. Para conseguir a vaga, a família entrou com uma ordem judicial e no domingo recebeu a notícia de que o procedimento daria certo. A avó deles está internada por consequência de uma fratura no fêmur. Quando chegaram ao hospital, a internação foi recusada. Rafaela relata que passou por momentos de constrangimento. A gente entrou com uma ação judicial contra o Estado para conseguir uma vaga o mais rápido possível. O juiz determina 48 horas para que o Estado encontre essa vaga. E foi acionado no domingo, duas e pouco, que tinha essa vaga na Santa Casa de Poços de Caldas. Chegando lá, a gente chegou na portaria e a moça da portaria perguntou do que se tratava. A gente falou que era de uma transferência de Andradas para Poços. Ela pediu para a gente aguardar. Aí veio de lá de dentro um senhor para conversar comigo. Ele já começou a gritar comigo. Foi bem grosso e rude, falando que era para tirar aquela ambulância de lá. Falando para o motorista, tira essa ambulância daqui. Não vai descer a paciente. E num tom muito, muito alto. Andando para lá e para cá, super nervoso e ríspido comigo. Ele falou que não era para tirar a paciente. Aí a gente tentou mostrar para ele esses papéis que a gente tem em mão. Que é a ordem judicial. E também o do SUSFAC, dizendo que havia sido encaminhado para lá. Em momento algum, ele pegou esse papel na mão. Em momento algum, ele quis ver do que se tratava. Ele só foi grosso e dizendo que era para tirar a ambulância dali. Ele gritou e falou assim, olha, eu não aguento mais. Apontando o dedo para mim. Eu não aguento. Eu não aguento mais. Mas há detalhes sem máscara. O momento todo que ele ficou ali na frente sem máscara. Apontou o dedo para mim. E falou para mim que não aguentava mais Andradas desovar pacientes em postos de caudas. Foi esse o termo. Que ele não repetiu uma nem duas, mas várias vezes. E teve um momento que eu olhei para ele e falei para ele assim, eu não estou entendendo porque o senhor está gritando desse jeito. Ele falou, vamos acionar a PM. Porque a gente está com uma ordem judicial. E a ordem judicial não se discute, se cumpre. Fazer um boletim de ocorrência. Passado 40 minutos, a minha avó ali na ambulância, ouvindo tudo. Ouviu tudo. Estava sabendo tudo que estava acontecendo. Ele me chamou lá dentro. Veio uma enfermeira, me chamou. Para dentro da Santa Casa. Eu fui lá. Nesse momento ele já estava mais calmo. Ele conversou comigo ao lado do médico. Falou que era Guilherme, o nome do médico. E disse para mim que agora ele teria uma vaga para minha avó. Mas ele teria uma vaga na CTI de Covid. Como eu disse, em momento nenhum ele pegou esse papel da minha mão para saber do que se tratava. Naquele momento a minha avó não precisava de uma CTI, de uma UTI. Minha avó sofreu uma fratura no fêmur. Ela está em estado de sofrimento. Mas ela precisava de uma internação para passar por uma cirurgia ortopédica, que é no fêmur. E pós cirurgia talvez precisaria de uma UTI. Por isso ela precisaria fazer a cirurgia lá e não aqui. Eu falei para ele assim que eu não poderia assinar. Que eu não ia deixar minha avó lá para ficar no Covid. Porque ela não precisa nem de CTI que dirá para pegar Covid. Ele falou assim, olha, então se você chamar a polícia e fazer um boletim, eu vou te processar. Me intimidando, achando que eu teria medo de fazer aquilo. Aí depois de tudo isso que aconteceu em posse de caldas, a minha avó voltou para Andradas. E agora a gente está com ela novamente internada no hospital, na Santa Casa. Esperando agora o que vai acontecer na hora que o juiz pegar a negativa dele e ver quais as providências vão ser tomadas. Rafael também relatou sobre as providências que foram tomadas, logo que a família aqui em Andradas teve conhecimento dos fatos. Eu entrei em contato com o pessoal que toma conta da saúde de lá, que é o doutor Carlos Moscone. Eu liguei para ele ontem. Ele já falou que já estava ciente do fato, só que ele não sabia o que minha irmã narrou para vocês. Então eu narrei para ele, ele também ficou pasmo e falou que jamais o doutor Ricardo Sá deveria ter tomado uma atitude dessa. Que ele iria apurar os fatos e providências seriam tomadas. E estamos aguardando agora uma nova decisão. Voltou tudo a papelada para o fórum. A advogada levou de volta. E a gente está aguardando agora uma nova decisão judicial para ver o que vai acontecer. E o principal lesado nessa história é minha avó. Porque ela está há 13 dias começando a soltar ferida nas costas. Daqui a pouco começa risco de infecção por causa dessa fratura. É uma pessoa já de idade, tem arritmia. Ela precisa de cuidados. Ela está sendo muito bem cuidada na Santa Casa daqui. Não tem o que reclamar. O pessoal está fazendo seu serviço mais do que bem feito. A gente não pode reclamar de nada. Mas aqui ela não pode ficar. Ela precisa ser operada.